Arlequim Serra Bela, o grande campeão adulto da raça nacional 2019. Ele que encantou o solo sagrado da gameleira, recebendo todas as notas máximas do evento. Em seu currículo estão títulos importantes de raça e marcha, tornando-se um dos garanhões mais cobiçados da atualidade. Na reprodução, a progene do Arlequim Serra Bela vem dando o que falar, principalmente entre os criadores, por conta da padronização dos seus filhos, imprimindo marcha e raça. Ainda muito jovem, com uma carreira brilhante nas pistas, diversos aros do Brasil estão usando e colhendo excelentes frutos. São potros e potras acima da média, com beleza, diagramados e dissociados. Mesmo parado há dois anos nos trabalhos de pista, a Arlequim demonstra toda a exuberância e marcha de um grande campeão. O Arlequim Serra Bela é o garanhão que a marcha picada abraçou e é destaque pelo Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto